Vocês falaram de músicas para todos os tipos de amores. Eu quero saber se Miguel já tem uma música. Já tem. Miguel já tem uma música. Uma só? É, a gente fez uma no dia... Ninguém ouviu. No dia que vocês descobriram? No dia do ultrassom. Então, no dia que nós fomos fazer o primeiro ultrassom e escutamos lá a batida do coração, eu fiquei com isso na cabeça. E eu vou dar um spoiler aqui, tudo bem, contigo merece. Vai sair lá na frente, se Deus quiser. Eu sei que o Pietro ficou maluco. O nosso empresário falou, parem as máquinas, tem que gravar agora no disco. Ele falou, calma, o bebê ainda vai nascer, dá para fazer nesse momento. Mas eu associei a ideia da batida do coração com a música do D2, a procura da batida perfeita. Então, o refrão fala assim, alguém avisa o D2 que eu encontrei a batida perfeita. De duas vidas, uma vida foi feita, outra vida foi feita. Para, gente. Eu quero engravidar. Eu estou com o Pietro. Diego, você se prepare, meu filho. Eu estou com o Pietro, vamos lançar. Petrão, vamos fechar essa aqui. Já tem alguma data assim para a gente? Não, a gente vai gravar ainda, vamos ver. Mas vai ser bem legal, porque ficou uma música que fala de um bebê, de um nascimento, mas ela é irreverente, ela é para cima também. Com a cara de vocês, né? Com a cara de vocês. A gente ainda vai lançar um disco antes. É, a gente ainda tem um disco antes dessa música. Já estou me adiantando. Quanto vai ser o disco? A gente vai lançar mais uma música em março. E aí, em abril, vem o disco completo. E essas duas músicas, essa que a gente acabou de falar. Amor compartilhado. Amor compartilhado. Eu sou ruim com o nome de música, tá, gente? Ele é meio. Até com a letra, ele é ruim. Tadinho, nada não. Para, o Redito. Tadinho, muito bom. E a próxima vai ser qual? A próxima é Tô em Casa. Fit quem, Gabriela? Fit com uma neva. Olha! Olha, gente, eles estão muito abusados, né, gente? Estão maravilhosos. Que legal. E essas duas vão estar no disco que vai sair? Sim. O disco tem o nome já? Tem. Pode falar? Pode, fala, Gabriela. Fala aí, você é o spoiler. É o rompeiro. É o rompeiro. É o rompeiro que não consegue guardar nada. Vai lá. O disco chama Tudo Tá Fluindo. Tudo Tá Fluindo. E vai sair em abril. Abril. Ok, Brasil. Por que Tudo Tá Fluindo? Por que Tudo Tá Fluindo? Tem uma música do disco que fala, que conta a nossa trajetória, assim, que fala dos trancos e barrancos que a gente passou na vida, mas que hoje a gente agradece muito a Deus porque tá tudo fluindo mesmo. As coisas, no meio do caos, assim, a graça encontrou o caminho, né? E a gente começou a fluir. E vai dar tempo de lançar a música do Miguel no nascimento dele, no final das pontas. É, porque vai o disco sair em abril, o Miguel sai em julho. E a música do Miguel. A gente lança o Miguel em julho. E a música do Miguel em julho, né? Tchau. Tchau. Tchau.